E olha, ainda falando sobre a prevenção ao câncer, será lançada hoje a campanha Ligadas por um Fio. O evento conta com a presença de autoridades, forças de segurança, parceiros e beneficiados pelo projeto. Essa, gente, é uma ação social promovida pela Secretaria da Segurança Pública em parceria com o Instituto Amor em Mechas, que tem como objetivo ajudar mulheres que já estão em tratamento contra o câncer. O trabalho é feito através de doações voluntárias, mechas de cabelos, bonés, lenços, turbantes. E essa campanha tem como objetivo principal alertar as mulheres e, claro, toda a sociedade sobre a importância da conscientização, da prevenção, do diagnóstico precoce do câncer de mama. Tem cura, né? E quanto antes descoberto, melhor para o tratamento, para a recuperação. A Secretaria de Segurança estará recolhendo aí as doações durante todo o mês de outubro. Tem um ponto oficial no Shopping da Bahia. Se você puder, vai lá no Shopping da Bahia. Tem urnas distribuídas também em outras regiões aqui do Estado para receber essas doações, hein?